Boa noite, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, 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 tem muito tempo, né, que a amante vem aí falando coisas horríveis pra Zezé, né, gente? E um fala por trás, o outro fala por trás, né? É um tal de falar por trás, não fala na cara, e que eu vou te falar, é fingimento, eu vou te contar, é complicado, viu, gente? Gente, é a Graciele Lacerda, né, não foi pro show com o Zezé, como eu falei pra vocês ontem, né, e eles foram, não, o Jojo e o Zezé e a amante, pra Fortaleza, né, fazer o show lá. Mas a amante tava tão cansada, mas tão cansada, que eu não sei de onde que ela tira tanta canseira, porque não faz nada, né, só cuida do véio, né, tão cansada, né, E ela não deu conta de ir pro show, não, gente, ela ficou no hotelzinho lá mesmo, e o Zezé e o Jojo foram pra cidade, né, fazer o show lá, né, e aí tudo bem. Quando foi, né, quando ele chegou, né, ela falou pra ele que ele não tem mais 20 anos, não. Zezé, você não tem mais 20 anos, isso acaba com a saúde da gente, você não tem 20 anos, Zezé. Não tem cabimento, eu não aguento mais te acompanhar nesse show. Tá acabando comigo, eu não tô dormindo mais, eu não tô mais aguentando essa situação. Por que vocês insistem numa coisa que não tá dando mais certo? Por que que é? Como que é o nome disso? Dinheiro, ela tá custando a tolerar, mas o dinheiro fala mais alto, o dinheiro fala mais alto. Então, gente, é um negócio de um falar do outro, esconder do outro. É porque de manhã cedo pra mim é de madrugada, porque como eu tenho que dormir, que eu canto, né, à noite, né, e agora eu não posso nem dormir de manhã cedo, porque ela quer que eu vou pra academia. Ele falou isso dela num vídeo. No outro vídeo, ela falou mal dele também. Aí, ó, ele joga as roupas tudo em cima das cadeiras, aí, ó, joga os trens tudo em cima. Gente, eu acho que vocês, vocês estão ficando é doidos, vocês ficam jogando tanta coisa na rede social, aí, depois, ficam culpando os outros. Se você, tudo que vocês jogam na rede social, se vocês gostam de fazer barracos, gostam de xingar, fazer as coisas, é, 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 vai, lógico que vai repletir, né? Então, eu acho, gente, que tem hora que a gente pensa que é brincadeira uma situação dessa, né? Fala um do outro, né? E aí, depois, vai com a cara mais lisa na rede social, dizer, né, que ama, que gosta, que tudo, né? E aí, ai, mas quando a gente te ama, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, adora cantar, tá no palco. Ele tá cantando ainda por causa de você, Tia Zona, porque você é muito cara. Ele sabe, ele sabe muito bem que a hora que ele fechar a porta da viagem, não for viajar mais, acabar o negócio de viagem, ela não vai atolerar ele dentro de casa, porque é muito complicado, né? Porque ele vai sentir que ele não pode mais viajar, já vai ficar com sedade, né? Porque tá acostumado a viajar praticamente desde quando nasceu pra cantar. Então, agora ele vai parar, já tá de idade, realmente, como ela disse, né, gente? Então, é aí que ele vai ficar insuportável dentro de casa.